A epidemia de dengue que atinge várias cidades da região não tem reflexo apenas na saúde, mas também na economia, viu? Os trabalhadores com a doença precisam ficar pelo menos uma semana afastados do trabalho. Uma situação que gera uma série de transtornos para as empresas. A dengue vai além de um problema de saúde pública e começa a interferir na rotina das empresas, afetando a produtividade e elevando custos de empresários. Um dos poucos levantamentos sobre o assunto feitos no Brasil revela que em 2015 a doença foi a quinta causa de afastamento do trabalho entre funcionários de companhias de médio e grande porte no país. Em média, cerca de 2,5% dos empregados foram acometidos pela dengue. Chegou a ocupar a 42ª posição de enfermidade na lista dos principais motivos para as faltas no trabalho. Andradina, noroeste paulista, enfrenta uma epidemia de dengue. Pelos números mais recentes divulgados, a cidade, com pouco mais de 57 mil habitantes, registrou até agora quase 3 mil casos de dengue. Duas pessoas morreram. Se para as pessoas que contraíram dengue a doença representa dor e desconforto, para as empresas é uma situação que não é das melhores. Na maioria dos casos, os trabalhadores ficam afastados de 5 a 7 dias. Dependendo do caso, a licença pode durar um mês. Em 2017, das 500 empresas de Andradina, metade teve pelo menos um funcionário afastado por dengue. A soma total das licenças foi de 1.250 dias. É como se um único funcionário ficasse afastado por 3 anos. Nós trabalhamos com o mínimo de funcionários, porque está crise, está difícil, o comerciante está com pouca venda, então trabalhamos com o mínimo. E um lojista que tenha dois funcionários, um falta, o outro não consegue, às vezes, fazer o serviço que precisa. Então, impacta muito nas vendas. Na empresa em que a Elaine trabalha, o proprietário e uma estagiária tiveram dengue. Resultado, em uma semana, a empresa, que é uma escola profissionalizante, não vendeu sequer um curso. Desde que o setor dela, que é a parte de vendas de curso, de atendimento ao cliente, ficou parado. Os outros setores, os funcionários estavam, continuam trabalhando. Mas o de venda de curso, nós paramos por uma semana, por não ter outra pessoa treinada para substituí-la naquela semana. Os afastamentos nos trabalhos aumentam e muito os custos operacionais de uma empresa, causando transtornos na prestação de serviços, além dos gastos financeiros. Os custos, a gente pagou normal, não foi descontado nada. Como ela trouxe atestado daquela semana, a empresa pagou para ela o salário inteiro sem descontar nada. Quer dizer, nós deixamos de matricular, deixamos de ganhar naquela semana e tivemos que pagar normalmente. Somente o médico está apto a afirmar se o trabalhador deve ou não trabalhar. Em caso positivo, um atestado é produzido e o trabalhador deve encaminhá-lo ao RH em até dois dias. De acordo com a Secretaria de Saúde de Andradina, o auge da doença passou. Mas o trabalho para combater a dengue não para. Nós fazemos as visitas casa a casa com os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, fazendo a orientação à população e, ao mesmo tempo, a busca por criadores de larvas. Fizemos um evento junto com a SUSEM, onde foi pulverizada toda a cidade. Várias secretarias se juntaram, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura e fizeram mutirões pela cidade para fazer a limpeza de terrenos. Foi feita uma lei municipal diminuindo o prazo que o proprietário tem para fazer a limpeza de terreno. Não cumpriu aquele prazo, ele é autuado. Além do combate, em loco, outras formas de parcerias entre prefeituras e empresas estudam meios para diminuir os casos de dengue. O intuito é montar grupos dentro das companhias para criar suas próprias campanhas contra a dengue. Esse grupo fica responsável por fazer orientações dentro da empresa, fazer a vistoria das instalações da empresa, ver se não encontra algum objeto que possa estar acumulando água. Uma iniciativa que a Elaine já colocou em prática depois de passar por dias longe do trabalho. Cada um que entra na empresa só entra se passar o repelente. Você imaginou se todos os funcionários pegarem dengue, o que a gente faz? Nós vamos ter que fechar a empresa porque daí não dá conta. Então, a partir do momento que pegaram dengue, o que eu fiz? Comprei um repelente e deixo aqui. Então, todo mundo entrou para trabalhar, passa o repelente para ver se a gente consegue, pelo menos, afastar o mosquito.